Olá pessoal, essa plantinha que vocês estão vendo aqui, nós chamamos ela de trapoeraba roxa. E olha aqui em cima dela, olha quem está ali, está vendo ele lá? Um gafaiotão aqui, olha. Então essa plantinha aqui também é uma punk. E eu já vou falar para vocês como você vai utilizar ela. Olha a florzinha, olha que florzinha linda que ela tem. Nós chamamos ela de trapoeraba roxa. E ela dá um suco maravilhoso, você faz um suco, dá uma cor maravilhosa e um sabor muito bom. É muito bom o suco dessa plantinha aqui, olha. Ela é ornamental, pode ser plantada para deixar o seu jardim mais bonito. E ela tem as flores lindas, bem pequenininhas, olha lá. Bem pequenininhas as flores dela, mas muito, muito, muito bonita. Olha por baixo. Ela é bem rocheada por baixo, olha. E apenas um vasinho dá muita planta para fazer suco e para ornamentação também, tá certo? Se você já conhece essa planta aqui, fala para mim, deixa aí um comentário. E se você já usou ela para fazer um suco ou para fazer uma salada, um refogado, fala para mim também, porque ela é uma planta maravilhosa, tá certo? Pessoal, eu peço a Deus que abençoe vocês. E se vocês também se inscrevam no canal. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês baixarem um e-book gratuito sobre óleos essenciais e aromoterapia. E também eu recomendo muito a vocês que façam um curso de fitoterapia. Com um real por dia, você pode fazer o curso de fitoterapia, aprender a reconhecer as plantas medicinais e a usá-las corretamente. Vai estar na descrição do vídeo, tá certo pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, fiquem com Deus.